Voz do Brasil. Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil temos informações sobre o que, Kátia? É, boa noite, Luciano. É isso mesmo, a gente tem informações importantes sobre uma pesquisa feita sobre o perfil da juventude brasileira. O levantamento mostra que o que mais preocupa o jovem hoje em dia é a violência, seguida de emprego, educação e saúde. Também na Voz do Brasil hoje, informações importantes para as prefeituras do Pantanal e da Amazônia Legal. Eles têm prazo até amanhã para solicitarem ao Governo Federal lanchas sociais. Daqui a pouquinho, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!